Mais um grande sucesso do poeta Amazã É hoje que eu só chego amanhã Com vocês É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Vou dançar, tomar cachaça No forró de Amazã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Vou dançar, tomar cachaça No forró de Amazã Sim! Aê! É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Vou dançar, tomar cachaça No forró de Amazã No forró de Amazã É hoje que o bicho pega É hoje que a casa cai É hoje que a muda fala É hoje que a coisa vai É hoje que o cancão pia Hoje a coisa vai ferver Hoje eu estou invocado Só saio daqui melado Enganchado com vocês É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Vou dançar, tomar cachaça No forró de Amazã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Vou dançar, tomar cachaça No forró de Amazã É hoje que a vaca tosse É hoje que o pó de mia É hoje que a cobra fuma É hoje que a mulher chia É hoje que ela se zanga E se vier com valentia Esqueço a língua do povo Volto pro forró de novo É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã Vou dançar, tomar cachaça No forró de Amazã É hoje que eu só chego amanhã De tarde, viu? É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu só chego amanhã